Oie, oia, maoe, oie, maoe. Luz do sol que clareia a terra, novo dia amanhã festeja, leva toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Luz do sol que clareia a terra, novo dia amanhã festeja, leva toda a tristeza. Com a luz da luz e das estrelas, meu amor romperá as barreiras.